O que é a música? O que é a música? Eu nunca fui o tipo que se apaixonava assim Eu não sabia que o amor andava tanto em mim Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém Glória meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu No estande em que eu vivi Sem você Eu não me toquei 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 Eu não me toquei